O titular do time do estúdio todas as quartas-feiras com um assunto, hein, professor Ismael? Esse tá dando pano pra manga, o homeschooling. Quer dizer, então, que agora não precisa mais de professor presencialmente, depois dos onlines, das aulas online, professor Ismael? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pra você ver como é que as coisas estão mudando, né? Porque há bem pouco tempo nós reclamávamos de que as aulas eram online e que os alunos teriam dificuldade em acompanhar, e agora a gente tem a aprovação de que o homeschooling pode acontecer. Perdemos o áudio, professor? Estou aqui, alô. Tá ok, professor, eu que tô sem o retorno aqui dentro, mas pode sim. Ah, ok, ok. Então, eu estava dizendo que nós tínhamos um nível de reclamação bastante grande, porque as aulas online, que tipo de dificuldade nós temos com isso, os alunos não querem, e agora nós temos uma lei que permite não só aulas online, mas aulas em casa, mudando completamente a dinâmica de ensino e aprendizagem. Tem seus ganhos, tem suas críticas e seus cuidados, o que é necessário é que a gente observe cada um desses aspectos com bastante cuidado, com bastante atenção. Bom, e o senhor, como educador, até os que nós já ouvimos, não é favorável a isso, né? Pode ter, pode empobrecer aí o ensino das crianças. Pois é, eu acho que tem alguns aspectos que não foram devidamente discutidos pela sociedade e também pelos deputados e senadores que acabaram aprovando esta condição. Eu quero destacar para você, pelo menos, dois ou três aspectos que eu julgo que realmente não foram discutidos com maior clareza. Primeiro, é a necessidade de agregarmos pessoas dentro de sala de aula com diferentes características. Nós estamos falando de um problema, claro, que é da diversidade. Então, o que acontece? Quando nós não trazemos para dentro de sala de aula, trazemos para o convívio social, pessoas ou alunos, meninos e meninas, com algum tipo de dificuldade. Pode ser uma dificuldade cognitiva, pode ser algum outro tipo de problema, pode ser uma dificuldade de aprendizagem e essas pessoas automaticamente serão empurradas para fora. Ou seja, vai estudar em casa. Porque aqui você não está acompanhando e você está até atrapalhando as crianças que estão querendo estabelecer um ritmo de aprendizagem. Isso é terrível. Por quê? Porque a gente reforça o distanciamento social, a gente reforça o distanciamento das pessoas que possuem algum tipo de dificuldade no processo de aprendizagem, do convívio com o todo. Outro aspecto que eu também julgo que não foi suficientemente discutido é que o processo de aprendizagem, ele se dá principalmente na infância e até uma boa parte da adolescência, esse processo se dá coletivamente. Ele se dá no acordo que existe no coletivo, no aprendizado coletivo. Ou seja, é importante que as crianças tenham contato com outras crianças. Elas aprendem desta forma. Elas conseguem desenvolver seu raciocínio, conseguem desenvolver sua lógica, conseguem desenvolver o seu espírito de cidadania no convívio coletivo. E quando a gente priva estas crianças deste convívio, a gente está formando indivíduos que terão dificuldades de, no futuro, certamente continuar se relacionando e ter uma vida normal e assim por diante. Então, são alguns aspectos que eu entendo que não foram devidamente trabalhados. sem falar se a condição efetiva da família em oferecer um padrão de ensino que seja suficiente para poder dar a este menino, a esta menina, a condição de aprendizagem para que ele possa seguir carreira, que ele possa fazer um colégio técnico, para que ele possa entrar na universidade e assim por diante. Então, tem alguns aspectos que eu entendo que pesam negativamente para uma aprovação, para uma definição nesse sentido. muito daquilo que a gente tem visto em termos de pesquisa, por quê? Não tanto no Brasil, porque isso é alguma coisa muito nova por aqui, mas em países onde isso já é uma prática, por que as famílias optam por trabalhar e ensinar seus filhos em casa? Muitas famílias dizem que é porque o nível escolar não atendeu aquilo que eles tinham como expectativa, ou dizem que é porque alguns valores que a família tem como princípio, esses valores não são devidamente trabalhados dentro da escola, vamos novamente naquele conceito de ser uma escola laica, de ser uma escola que, de repente, tem que trazer várias leituras, e não uma leitura mais religiosa, de um lado ou de outro. Enfim, tem algumas justificativas que levam as pessoas a optarem por isso. E é uma questão de avaliarmos o quanto isso é efetivo ou não, o quanto isso realmente traz ganhos nessa direção. Eu tenho um cuidado muito grande em afirmar que esse é um caminho positivo, que esse é um caminho viável, que esse é um caminho que vai trazer ganhos. Tenho uma preocupação, um cuidado muito grande em fazer essa afirmação em função de todos esses aspectos que não foram discutidos e pesam contra essa proposta. Pois é, e pelo que a gente conversa já há algum tempo aqui no Edux, professor Ismael, a escola não é só o ensino dentro da sala de aula, né? O senhor até citou a questão do convívio, mas, por exemplo, como é que uma criança chegando à adolescência sairia para um colégio técnico ou para uma universidade, como o senhor citou, sem nunca ter tido contato com outras pessoas, com outros alunos, como que ela tem sido avaliada, por exemplo, né? Afinal de contas, a gente sabe, eu vou dar um exemplo assim bem prático e bem simples, que quando a gente ia fazer uma prova na escola, às vezes a gente chegava morrendo de medo, né? Um tipo de situação para falar sobre o convívio, sobre o social, sobre o que acontece. Por isso que tem uma polêmica maior ainda. Eu estou errado nessa visão de que o ensino não é só o que se escreve no caderno, professor? Você está absolutamente correto. A sua leitura é uma leitura contemporânea e é uma leitura que atende a essas demandas que a gente observa dentro da nossa sociedade. Algumas competências, e isso é interessante para a gente colocar aqui para os ouvintes da CBN, algumas das competências que são exigidas hoje para um profissional que quer adentrar ao mercado de trabalho. Eu não estou falando de um profissional que tenha feito universidade, estou falando de qualquer pessoa que queira adentrar ao mercado de trabalho. Quais são competências que são exigidas dessas pessoas que a gente chama até de soft skills? Algumas delas é, por exemplo, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de trabalhar coletivamente. Ora, trabalhar coletivamente a gente vai aprender na escola. Se a gente não aprende na escola, como é que a gente vai exercer essa atividade ou esse conceito ou essa competência dentro de uma empresa? A outra competência que é exigida é a capacidade em resolver problemas. E a gente sabe hoje que os problemas são cada vez mais complexos e eles exigem uma troca. um olhar coletivo sobre aquele fato, sobre aquele fenômeno para que a gente possa realmente encontrar uma solução que normalmente é uma solução consensuada, é uma solução que atende a não só um único aspecto, mas vários aspectos. Então, eu estou falando de coisas que hoje fazem parte de uma realidade, não só do Brasil, mas como do mundo todo. Então, o que a gente tem? Se isso não é desenvolvido dentro de sala de aula, como é quando o indivíduo, quando o aluno, a menina ou o menino estão na escola, se isso ficar restrito ao relacionamento pai, mãe e irmão, como é que ele vai conseguir trabalhar isso depois? Como é que ele vai conseguir exercer? Como é que ele vai poder dizer eu tenho essa competência e posso sim estar e ser um candidato a esta vaga? Então, a gente não pode pensar simplesmente no aspecto, olha, eu vou trazer o meu filho para dentro de casa porque eu não gosto da maneira como aquela professora fala porque ela fala palavrão em sala de aula. Não, quer dizer, a gente está, sabe, resolvendo um problema criando outros mais sérios, quando, na verdade, o que a gente tem que estabelecer muitas vezes é um diálogo com a escola. E aqui vale uma dica para os pais, cada vez mais é necessário uma aproximação da família com a escola. A família precisa estar perto da escola, ela precisa dialogar com a liderança da escola, ela precisa saber aquilo que acontece e até dizer para a direção dessa escola que não concorda com o fato ou com o outro e não simplesmente pegar o seu menino e levar para dentro de casa porque as consequências no futuro a gente sabe que serão bastante críticas. Sem dúvida, a Daniela Maffeis, nosso ouvinte aqui no YouTube, excelentes colocações, professor Ismael e é um paralelo entre as profissões porque tem um monte de gente que quer ensinar jornalista a ser jornalista, agora também tem pai querendo ensinar a professora a ser professor. Pois é, tem esse cuidado, tem esse cuidado, a gente não pode assumir isso como sendo uma coisa que é radicalmente definida. Não podemos chegar aos professores e dizer como é que eles têm que ensinar, esse é um cuidado, mas podemos dizer de alguma maneira aquilo que não está nos agradando muitas vezes em função do comportamento ou por causa de um linguajar que às vezes não é um linguajar que a família espera que o professor tem, eu acho que esses aspectos podem ser dialogados de uma maneira tranquila e de uma maneira muito horizontal. Professor Ismael Rocha, grande abraço até quarta-feira que vem com mais um Edux aqui no time do estúdio. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da CBN e boa semana. Duas horas e cinquenta e um minutos Trânsito